Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que está valendo o time lá! Ah, bem amigos do Pelado Aranato, estamos ao vivo aí no Fundo Ativo, pra mais um programa sensacional, dessa vez o Tei Dudu e o Lulú! Ah, que pena, foi um presente, acho, dos dois pro bigode, viu? É, meu, hoje é aniversário desse lindinho, desse maravilhãozinho, desse vôleizinho, desse pivãozinho, desse grande líbero, desse programa, bigode, tudo bom, bumbuí? Tudo ótimo, adorei a musiquinha da Xuxa de Fundo! É, não vou pôr não! Mas não, vai, vai, calma, 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 que vai ter homenagem pro bigode ainda! É, meu, a gente vai falar disso depois! Vai, Pepe, tá aqui também, tudo bom, Pepinho? Tudo bom, tudo bom, muito melhor hoje, vamos cantar parabéns pro bigode aí, fazer aquela homenagem, aquela coisa bonita! Pra quem não recebeu o convitinho do bigode, era o convitinho do ursinho Puff, tava escrito, levar baiô! Vamos lá, Down! Quem tá aqui também é um amigo do bigode, porque o bigode tinha direito a chamar o amigo pra festa dele, né? É verdade! A gente chamou o Razequinho, tudo bom, Razeca? É, meu senhor, tudo bom! É! E é bom que a gente tem alguém pra falar mal do Paneiras, né? Razeca é quase fixo aqui, cara! É, velho! Quem tá aqui também é um vicinho, tudo bom, BV? É, Gal, tô gostoso, tô bem, cara! Gal! Trouxe kibe com coalhada pra servir na festinha do bigode! Ô, Galvão! Oi, velho! Eu tenho imagens aqui do bigode comemorando! Olha lá, velho! Olha aí, velho! Bota aí, velho! Cara, quem quiser rir, o link tá no post aí, é o bigode, com certeza! É, igualzinho, velho! É, ele comemorando, parabéns! Parabéns, cara! É meu presente pro bigode! Vamos então pro primeiro bloco e não dá pra continuar! E é isso aí, galera! Começamos aqui da festa do bigode pro primeiro assunto, que é o assunto do brasileirão. Vamos falar um pouquinho dos jogos desse fim de semana. Razeca, comente São Paulo e Palmeiras! Cara, Palmeiras entrou com 9 em campo, foi horroroso. Eu acho que mereceu perder, né, então, ó, lamentável. Só o Barcos na festa tentando fazer uma coisa e o Lucas e o Fabiano arrebentando lá. Não teve jeito mesmo. Por que que entrou com 9 em campo, Palmeiras? Por quê? Porque você junta lá 4 e não dá 2, né? Eu te vi, então, que entrou com 5 e meio. Mas, ô, Razeca, por que que ele mudou o time, se o time tava indo bem? Teve alguém que se machucou ou que ele quis surpreender? Ah, cara, eu não posso dizer porque, sei lá, o terceiro jogo do cara como bom time, talvez no treino o cara foi bem e ele quis testar. Testar no clássico. É, isso é pior, né? Bom, vai ver, o cara que tava rendendo não rendeu merda nenhuma no treino, né? É, pode ser. Clamou de dor, não sei. Sabe o que eu acho que é? Existem treinadores e treinadores do Curitiba. O Gilson Clay, né, é um treinador do Curitiba, entendeu? É um potencial treinador do Curitiba. Por quê? Porque ele, eu acho que, sinceramente, pra não tirar, provavelmente, a moral do time, ele deu alguma desculpa, mexeu no time, pra depois falar, ah, mas é porque o time tava diferente. É, agora ele volta o time normal pra tentar resgatar. Porque era clássico e ele sabia que ia perder, pronto. Eu sei que agora a situação do Palmeiras tá de difícil pra impossível, hein? Não, e o pior não é isso, assim, os outros três jogos, né, que ele jogou, se foram três, eu acho que foram três, né? Foram times fracos, né, cara? Ah, é? É um negócio, né? Tem milionários, pelo amor de Deus, né, cara? Ah, sim, sim, mas... Aí, a Ponte Preta, depois que perdeu ele, o próprio Gistroclay, né, e, sabe, tipo, ele já conhecendo todos os jogadores, essas coisas, fica um pouco mais fácil. É, com certeza, com certeza. E o Figueirense é aquele negócio, né, porque o time é ruim, mesmo que o time é falando assim, ah, tá lá na degola, mas o time é ruim. Não, o time é ruim, não tem torcida pra levantar, não tem, cara, né? O Palmeiras tem torcida, tem galera pra levantar o ânimo, ninguém é ruim, o Figueirense tem nada. E o primeiro time forte que eles pegam, primeiro não, né, porque tem o Corinthians também, né? É, mas é que... Os dois jogos que eles pegaram o time forte, eles perderam. Não, cara, o Pepe disse uma coisa na época da Copa do Brasil, que é a maior verdade. Foi a pior coisa pro Palmeiras ter vencido a Copa do Brasil. E vocês tiraram o sarro de mim. É, não, mas eu entendo o contexto, Pepe. Porque agora, cara, eles ficaram muito tempo no Huawei, e gente pensando que, ah, não vai cair, time campeão da Copa do Brasil, tem capacidade de voltar, isso e aquilo. E não é assim que funciona, cara. Não mesmo, mais uma vez, o Corinthians foi pra final de 98 da Copa do Brasil na Série B. Em 2008, é, exatamente. É isso aí, cara, tipo, o Palmeiras realmente agora tem um jogo dificílimo aqui quinta-feira em Araraquara contra o Curitiba, que não é um time fraco perto do Palmeiras, não é mesmo. Mas deve ganhar. Eu não sei se deve ganhar não, cara. É que o Vitor, pé quente do Curitiba, vai estar lá, né? Estarei no estádio todos os jogos que eu vi do Palmeiras, inclusive um contra o Galol, em 2010, quando tinha Diego Chouza ainda no Galol, barrigudo. O Palmeiras perdeu em casa, que era na tarde. Então estarei no estádio pra dar uma sortinha, uma forcinha ali pro amado Curitiba. Vamos falar então do outro clássico que rolou no fim de semana, Fluminense e Botafogo. Alguém assistiu? Não, só vi o gol. Foi 1x0, não é? 1x0, cara. 1x0. Inclusão, né? Ah, já era, já foi, cara. Eu acho que já era também. Agora vamos falar do vice-líder nesse campeonato, que é o Galol. Inclusive, que jogo do Ronaldinho Gaúcho, hein, velho? Verdade. Cara, e só golaço, cara. Fora de pênalti, que também foi um puta pênalti bem batido. Ah, isso ele sempre soube fazer, né? É, mas cara, o cara tá perfeito no jogo. São os pênaltis mais bonitos que são convertidos pelo Ronaldinho Gaúcho. E o lance mais bonito do jogo pra mim não foi o gol dele, foi o gol do Bernard, cara. Que ele tocou, né? É, ele deu a caneta, ele avança, dá uma puta arrancada e não toca sem olhar. Cara, é a exibição, o meu irmão, o Brulé, ficou de pau duro, cara. Com certeza. Meu irmão, que é Ronaldete. Pra ele o Ronaldinho já voltou, já tá de volta, é o craque do Barcelona. É o craque do Barça. Isso, é de novo. O Barça vai contratar de novo, será? Não, ele não quer ir agora. Não quer mais. O Zinho falou hoje que pode ser qualquer um campeão menos o Galo. É, eu vi isso. Que diferença faz pro Zinho, cara? É, o Zinho tem que se preocupar no Flamengo também não cair, porque se for viagem. É, fazer uma forcinha pra cair. Enfim, já falando um pouquinho de Brasileirão, já tô cansado de falar de futebol, vamos mudar de assunto. Nesse segundo assunto, eu chego com Bolinho e Velhinha pra falar do aniversário do Bigode. Nossa, que beleza, né? Bigode, eu quero saber o que você conte pros nossos ouvintes, que os ouvintes estão morrendo de vontade de saber. Pode falar. Quantos aniversos você tá fazendo, Bigode? Eu estou fazendo 31. 31 aniversos, olha aí, moças. Tá pra morrer já, né? Tá no bico do curvo esse menino, menino idoso. Quase, quase. Bigode, eu quero te falar uma coisa, cara. Pode falar, Vitor. Eu tinha preparado uma homenagem pra você aqui, mas eu tô pensando em trocar por um bloco inteiro de ragatanga. Ragatanga? É. Dá uma música que eu sei que você gosta muito. Muito, né? Muito, e você dança, inclusive. Não é naquela dancinha que eu tô dançando ela? Com certeza. Até de tanguia, né? Não é de tanguia e tudo. Então, como hoje é um programa que não temos nem Luiz, nem do Eduardo por aqui pra comentar do seu aniversário, eu quero perguntar pro Pepe se ele tem algum overwatch que tá fazendo pro Bigode. Ah, eu tenho outra foto dele aqui, cara. Puta merda. Outra foto dele aqui na festa fantasia que teve na casa dele. Eu mando as fotos pra você e você fica espalhando aí na internet. Ah, é porque ele tá na festa fantasia lá na casa dele. Já tá preparado, ele tá gravando pelada de fantasia pra depois já sair e já comemorar. Ah, é isso aí, Bigode. Pô, tá todo de pitch do Mario, pô. Por favor. Mas tá legal, gostei. Tá, tá bacana. Tá muito bonito. Esse Oculus Hipster aí. É Fat Princess isso aí. Ah, que bonito. Mas aquele primeiro GIF eu achei sem querer, cara. Tem coisas que não dá pra gente. Nossa, esse aí foi. Enfim, e você, Razeak, tem alguma coisa pra falar aí pro Bigode no aniversário dele? Ah, queria dizer que ele tem 31, mas o pneuzão aqui na barriga, ó, tá sem rodar nada, tá gigante. Novinho. Era o 43. E, Razeak, o cara te chama pra festinha de aniversário, conta com a sua... E, Razeak, você tá vestido do quê pra festa fantasia? Eu vou mandar uma foto aí pra você, manda aí, ô. Pode mandar, manda agora que eu quero ver. Cruzão, velho. Pia da puta, mano. Tá de baton, Razeak? Tô, tô de baton. Ó, tá na festinha lá, ó. Tá cheio das bexigas do lado. É, exatamente, tá na festinha, pô. E tá vestido de derrotado. Vestido de série D. Ei, Razeak. Enfim, alguém tem mais alguma coisa pra falar do segundo assunto? Tem que ter algum tópico mais interessante que eu não deu? Vamos falar um pouquinho de Barça real. Vamos falar de Barça real, então. Você assistiu o jogo, Bigode? Nossa, eu assisti, cara. Eu quis jogar assim, mano. Jogaço, hein, cara. Não, sério. Pô, e na boa, eu tava comentando com o Victor depois do jogo. O Barça, depois que o Guardiola saiu, cara. É outro vídeo. O Guido, que vai ser esse timaço que era, cara. Não, eu vou dizer uma coisa, cara. Eu não tenho dúvidas pra mim que o Mourinho é, se não ou, um dos melhores técnicos do jogo. Eu concordo. Concordo muito. E, cara, ele conseguiu fazer o Barça dar bicão, cara. O Barça dá muito bicão contra o Real. E a marcação, né? A marcação é perfeita contra o Barça. Os jogadores que a galera não curte com o tipo Pepe ou Di Maria, que são tis como encrenqueiros, são os favoritos do Mourinho. Ele chega, tipo, sai falta pro Real na lateral de defesa, o Pepe tá com o queixo na orelha do juiz falando, cartão, juiz, cartão, cartão. Isso é demais, cara. É demais. Pro Mourinho é o que ele quer. O melhor, o cara que mais gostava do Mourinho na Inter era o Materazzi. Então, você sabe que ele gosta dessa galera treteira, né, velho? É o Materazzi? Não, o Mourinho também. Os dois se gostam, né? Os dois são treteiros pra caralho. Mas, enfim, cara, eu tô muito feliz com o Real do jeito que tá. Apesar de eu achar que o espanhol já foi longe, já era. Tá quanto, meu espanhol? E o Real nem é a importância. Acho que nem vai dar tanta importância ainda pro... Ah, vai dar sim, cara. Como todo ano. Como sempre deu, mas assim, eu digo que o Barça vai ser mais o... Assim, mas o Real... O espanhol não vai ser tão emocionante quando foi ano passado, que o Real passou de 100 pontos e tudo. Não vai chegar nisso. Não, né? E o Barça sempre pisa no freio, tá ligado? Se abre uma distancinha, vai acumulando o jogo, dá umas freadas. Não precisa... E o Barça não tem tanto elenco, né? É, então, quando o Barça bota o Banco pra jogar, ainda dá umas tropeçadas. Aham. O Real, o Banco do Real agora é Kaká, é Ketis, é Escian, porra. Modric, né? É, o Modric, às vezes, ele tá jogando titular. Mas, enfim, se você pega o Banco do Real, pode ter Kaká, Modric, o Cristiano Ronaldo sempre joga. E o Benzema, por exemplo. É foda. Porra, isso é banco. Então, é. E o Calerron, que são jogadores bons que não tem tanto nome. É um banco quase tão bom quanto o do Corinthians, a bigode. Verdade, verdade. É, tão bom quanto, sei lá. Nossa, eu lembro de ninguém que tá no banco do Corinthians agora. O Zizal. Zizal. Crack, porra. Ah, enfim, já falamos. Então, vamos passar pro próximo bloco. Eu não quero mais falar de bigode nesse programa. Tá certo. Chegamos, então, para o bloco mais derradeiro, o bloco mais emocionante, o bloco do bigode. Tô zoando. O bloco das rapidinhas. Vamos embora agora, Hazek, por favor. Cara, você defina rapidinhas em uma palavra. Bozei. Já foi melhor que todas as piadas do Liga Pássaro. Foi boa, foi boa, né? Muito boa, muito boa. Vou anotar aqui pra uma stand-up. Vou roubar. Estilo mazel. Primeira rapidinha. Lembrando que ele é Vascaí, né? O mazel? É. Lembrando que ele é babaca. Também. Primeira rapidinha de hoje, Corinthians compra 50% dos direitos de Paulinho. Finalmente, né, cara? Porque vai vender logo, né? Ele é inteligente demais, cara. Já que vai sair no final do ano. Vai ganhar uma grana. O Paulinho foi muito grato com o Corinthians fazendo isso. Vendendo pro Corinthians também. Verdade. Achei muito bom, muito digno. Paulo, ô Paulinho. Pra onde será que ele vai, hein? Eu acho que é a Inter de Milão, cara. Tem os meus contatos. Será? Tem um cara muito amigo meu. O perigo dele é Neto 10. Neto 10? Tá garantido com a Inter de Milão. Então ele vai pra outro lugar. Segunda rapidinha de hoje. Zinho disse que não liga pra Fluminense e que só não quer ver o Galó campeão porque o Calil criou rivalidade à toa. A gente já falou disso, mas tava nas rapidinhas e eu não quis cortar. Tá sério. Ah tá, ele prefere o Fluminense do que... É desculpa de perdedor totalmente. E outra, né? E de novo tentando empurrar a culpa pro Ronaldinho que não é. Não, mas é porque o Calil realmente colocou o Galó como rival do Flamengo e o Galó não é rival de ninguém, né? É malemar do Cruzeiro. Também não é porra nenhuma. Ó, se vocês não gostaram disso, vai falar cozinha. O Radega tá bom, hein, cara? Se cuida, Luiz. Terceira rapidinha de hoje. Ronaldinho pega suspensão por Vador em Kleber contra o Grêmio. Ok. Quarta rapidinha. É bom que ele pode ficar de luto lá, porque o cara morreu. É verdade. Quem morreu? O padraço dele. O padraço dele, porque você não viu ele chorando, não? Ah, eu não sabia se ele tava chorando ou se ele tava sorrindo. Ele é feio pra caralho. É só matar os parentes em todo jogo agora que ele vai voltar pra seleção, cara. É isso aí. É legal, hein, Pepe. Sem sensação. Quarta rapidinha. Ego Vitinho. Corte de cabelo de Cristiano Ronaldo inspirado em Guerreiros Virtuais. Nossa, que... Não sei, cara. Provavelmente no bigode jogando World of Warcraft. Verdade, verdade. Cortei o cabelinho igualzinho do Cristiano Ronaldo. Foi, Pepe? O bigode que manja dos joguinhos aí, ele tinha que saber os guerreiros que são aí. Não faço ideia, graças a Deus, cara. São os guerreiros do Bambuluá, bigode? Os guerreiros da virtude? Os guerreiros do Deus. Queita rapidinha. Palmeiras agenda reunião com o Alex pra ele ser o nome do centenário em 2014. Meu Deus. É, pelo que a gente sabe aí, né, cara? Fala, Razeiro. Por que não? Porque não o quê, cara? Marca gol pra caralho. Valdívia tá abrido. Tá chegando o quê? Tá chegando o centenário? Falta dois anos, cara. Ué, mas o cara tem que jogar no mínimo dois anos no time, pô. Acho que ele para de jogar futebol antes do centenário do Palmeiras. Ah, o Palmeiras é o tipo de cara de time que compra cara velho e ele fica lá até morrer. O Marcos Assunção já vai morrer lá no time, já, né? É, o Marcos morreu. Se ele vai jogar no passado, ele vai ficar até ano que vem. É. Mas o melhor vai ser estrear o estádio novo na Série B. Isso vai ser uma delícia. Se resta rapidinho, a Kaká põe liderança à disposição da seleção e chama Neymar de moleque sensacional. Ei, Kaká, hein? Isso é o Kaká. Mande a tudo, né? Você tem aqueles uns xingamentos no treino como Budega, Biruta? Seu bobão. Eu fiquei chocado quando eu vi o Kaká na Copa saindo e mandando um puta que pariu, velho. Mas que eu falei, ah, Rick, baixa essa boca. Tuve que ficar rezando pro pastor lá depois pra fazer o pecado. Ele que votou no Russomano, hein? Com certeza. Sétima rapidinha. Matemágicos dizem que Messi só alcançaria a marca dos mil gols aos 43 anos. Nossa, tchau. Não vai chegar, né? Fala tortura isso. Se o cara que mais faz gol no mundo hoje não chega aos mil gols, é sinal que ninguém vai chegar. Quer dizer que o futebol tá bem ruim. Mas eu acho que o Messi conseguiria até. Os caras fizeram uma conta baseando em auge de jogador, tá ligado? De queda. Eu penso que o Messi ainda consegue fazer, sei lá, ele fez 80 só no passado. Eu acredito que o Ricardo Bueno chega lá. É, muito bom. Michael Leite. Michael Leite, craque. Não, ele tá fazendo ainda. Ele tá jogando com o time de colégio. Fibolinho. Ele inclusive tentou marcar amissoso contra o meu time da faculdade, eu neguei. Acho que ele tá contando até os gols que ele faz no FIFA. Porra. Ele tá no FIFA, no Botafogo? Ele tá no FIFA? Nem vi. Deve tá aí. Não olhei não, mas deve tá. Oitava rapidinha. Ego bigode. Olha lá. Larissa abandona a dupla com Juliana no vôlei de praia. Pena, né? Pô, tristeza. E aí, bigode? Não tenho muito o comentário, tô muito triste. É, você gosta das quadras, né? Da praia, não. Alguma delas vai pousar pelada? Não. Normalmente, essas jogadoras de vôlei de praia não tem teta, inclusive. É uma pena, então. É uma pena. E chegamos ao final. Não, não, peraí, peraí, Victor. Tem mais uma rapidinha que você pode fazer. Opa, nona rapidinha, então. Vai, bigode. É que nona rapidinha é que o FIFA fechou o contrato com Vasco, Palmeiras e Botafogo e eles vão aparecer no próximo patch, como oficial. É, eu vi isso aí, hein? Eu vi isso aí, hein? Tô muito contente. Muito contente. Times que ninguém joga o mesmo? Agora sim, vou usar o VR de janeiro como ele deve ser jogado. P, São Paulo e B do Rio de Janeiro também, né? Quais são os times grandes que vai faltar, você sabe? Ah, eu não lembro, cara. Acho que internacional. Internacional vai faltar por causa da licença do PES, né? É, mas não é... Exclusivo mais? Não, acho que não. A gente comentou isso até que ele não era mais exclusivo. É, eu tô com Alzheimer. Chegamos agora sim ao Pinal das Updeals. Quem gostou, pode me mandar um e-mail aí. O meu e-mail é raseck arroba de e-mail ponto com. Raseck quer César, ao contrário? Isso! É muito bom, Rafael. É só pro povo saber mandar. E agora depois do Pinal das Updeals. Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela e meus camaradas O episódio de Gabriela estrelado só pelo texto de Linha Sim, Gabriela Sempre Gabriela Olha, Cib Vou ali na cozinha, cozinhar umas coisas Olha a sua chumenta Sua quenga volta aqui É que ir pra praia Vou mostrar essa seta pra putada Olha, Cib Eu não quero não Não vou Oh, chumenta Então me desobedece E vai pra fala Vou pra fala? Vai pra fala Ok, então Esse foi um capítulo inédito De Gabriela Estrelado só por mim Ô, Tocitirinha Se eu vejo muito, cara Eu acho que você está contratado No lugar do Gervásio Que foda Mostra, mano Vai, 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 vai Vai, galera Já brilhei uma vez Vou brilhar de novo Porque chegou o bloco do bolão Olha, esse eco ficou muito bom Obrigada Eu estou com o microfone E com efeitos É o microfone da Sandy Junior Que ela usa ali no ouvidinho E ela consegue dançar e cantar ao mesmo tempo Ah, é bom, hein? É muito bom Dança um pouquinho pra gente Pra gente ver Tá, 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 tá Estou dançando Canta dig, dig, joy, dig, joy, popói Dig, dig, joy, dig, joy, popói Vem dançar comigo Vamos lá então Vamos lá então pro resultado A semana passada Antes tínhamos Du com 108 na liderança Bigode com 96 na vice Vitor com 91 na triste Pepe com 37 na tetris E Luiz com 34 na peste E agora nós tínhamos Nessa rodada Vitor e Luiz fizeram 4 pontos cada um Olha só Olha só, hein? Pepe tem 23 O Du e o Bigode fizeram 1 1 Caramba Aí nessa rodada atual nós temos Peraí, tem um barulho que seja Digno de olhar algumas coisas aqui pra você Eu tô cagando e andando Aí tá bom Me indicaram que não foi eleito em Campinas, hein? Muito triste Você não votou nele, Vitor? Eu voto em sua tirinha Não, eu não sou de Campinas, infelizmente Eu jurava que você era de lá Ah, viado Vamos lá então Nessa rodada temos Du na liderança com 109 Bigode com 97 é o vice Vitor tem 95 e 4 Tá chegando Tá chegando Tá chegando O Pepe também tá chegando em 90 O Luiz tem 38 Só pede somar os pontos do Luiz com o Xande e fazer um cara só Pode somar o do Rasek Isso, o Rasek Fazer só uma posição chamada descartável Isso Vamos, Vitor, para os jogos dessa semana que você é emocionante Olha só, o primeiro jogo Ele é Inter e Galão no Beira-Rio Vai, Pepe Inter e Galão no Beira-Rio vai ser 1 a 0 pro Inter A 7 2 a 1 Galão 3 a 1 Galão, cara Vamos para o segundo jogo que vai ser Vasco e São Paulo e o quarto em São Genoário Em duelo Tem 6 pontos Vai, Vitor 42 a 0 Vasco Todos de Tenório e Demolidor, artilheiro do campeonato Ah, o Felipe Coutinho foi pra Inter, desculpa É, não William Barber não vai jogar William Barber, essa é Vai, Pepe Ih, peraí, deixa eu bostei já Vai ser 1 a 1 Vai, Bigode 2 a 1 Galão Galão? Onde está jogando? É São Paulo Ah, São Paulo e Vasco Então 2 a 1 São Paulo Vai, Rasek Acho que vai ser 1 a 0 São Paulo Ok, fiado Terceiro jogo, Corinthians e Flamengo, quarto no Pacaembu Vai, Rasek Cara, vai dar 1 a 0 Flamengo Vai, Bigode Eu acho que vai ser um jogo bem difícil Uns 32 a 3 pro Corinthians Vai tomar 3 gols, isso é complicado É, difícil Vai, Pepe Eu acho que vai dar empate, mas vai ser 2 a 0 pro Corinthians Vai, Vitor Vai ser 1 a 0 o Corinthians Lembrando o Corinthians da Libertadores que gostava desse placar E agora o quarto jogo é um jogo equilibradíssimo entre um time muito grande e um time pequeno Glorioso Náutico contra o Verme Palmeiras, no domingo, nos aflitos Nos aflitos é bom Vai, Vitor Vai ser 4 a 0 o Náutico Vai, Pepe Náutico e quem? Palmeiras 2 a 0 pro Náutico Vai, Bigode Olha, é nos aflitos, né? Então, como vai ser um jogo muito pesado Campo gramado ruim 1 a 0 o Náutico Ó, Zé, você quer opinar? Ó, só queria dizer uma coisa antes O Bigode está falando isso porque eu conheço tu no Piaba lá Vai ser 2 a 1 pra mim Tem dia, Zé, aqui Vamos pro último jogo agora Grêmio e Botafogo, domingo, no Olímpico Vai, Rasek 1 a 0, Grêmio Bigode 2 a 0, Grêmio Vitor É Grêmio e quem? Botafogo Grêmio Eu nunca ouvi falar isso que vem Ô, o Botafogo vai estar meio apagado Dando uma de Gervasio aqui O Botafogo vai estar meio apagado Então vai ser 2 a 0, Grêmio Tá bom, botou seu palpite Vai, Beto Vai ser 2 a 1 pro Grêmio Valeu Então, os seus nomes aqui Enquanto que adianta o Gervasio E vamos então pro bloco das despedidas Que é um bloco muito bacana, realmente Botafogo no final, hein, então, vai Enfim, e voltamos aqui, então, com a despedida Desse pelado na net de número 38 Olha só, estamos chegando no 40, hein, velho Caralho Eita, muita edição É quase a idade do que o Messi, mas ele viu o golfe Quaaaase Já, já É quase a idade do Romário Quando ele foi artilheiro brasileiro pela última vez O Petrinho queimosa E aí, a gente chega nesse momento derradeiro De, Bigode, você tem alguma coisa pra falar pros seus fãs Em relação ao seu aniversário, cara? Olha, vou passar minha conta bancária aqui Pra dar presente de aniversário É isso aí, esperta Oi, Bigode E qual foi o desejo do seu Quando você cortou o bolinho do Bigode? É segredo, né, Vitor? É, não pode contar Não, não é Ah, isso aí, Bigode Não quero falar que foi pro Corinthians ser campeão mundial Se perder, eu vou voltar nesse programa E vou contar que foi o Bigode que zicou contando o desejo dele Ele não pediu isso não, Vitor Só que ele não pode contar, senão ele não vai transar Então chegamos aqui no fim O Petrinho tem alguma coisa pra falar Na despedida desse programa? Feliz aniversário pro Bigode Foi um ótimo programa E só isso, cara Obrigado, viu? Te juro que eu aviso quando for tirar a vela Opa, pode deixar Então chegou aqui uma carta Aqui, o Bigode Qual o momento desse programa? Que a gente lê as cartas mesmo, Vitor? É o momento das cartinhas As cartinhas no dia da batatinha E aí, rapaz? Que coisa? Enfim, quero pedir desculpa ao ouvinte que mandou carta Porque eu acabo de apagar a cartinha dele Foi a última que a gente tinha Então, o Pepe, tem alguma carta aí, Pepe? Não tenho, cara Puxa, eu não tenho o Bigode Seu aniversário, ninguém manda a carta, hein, Bigode Pena, né? Uma pena Ó, de presente eu quero muitas cartinhas para o próximo programa, hein? Pode deixar que você vai ter Filho da puta Meu Deus, carta fake não vale, hein, Pepe? Opa, chegou a parte aqui, ó Olha, chegou a carta aqui Opa Carta para o Bigode Olha, de última hora, cara Que sensacional Quem vai ler? Eu só tirei aquele Querido Bigode, vou roubar o lugar de Marcelinho Ele começa a carta com Olá, pezão Tudo bem? Eita, Bigode É pro Bigode? É pro Bigode Prepara-te Porque tem uma série de coisas quentíssimas para dizer-te Sugiro que antes de leres essa carta Te deites e tires a roupa Ou em... Vistas ou carções bem largos Porque eu sei que não vais conseguir ler essa carta até o fim sem se masturbares Ok Sabes que hoje acordei louca de vontade de chupar o teu sexo? Fiquei a pensar nesse sexo cabezudo enxacado com a minha saliva Cara, o Pepe, para de escrever essas merda, cara Faz mal Prevendo o quente, inchado Prevendo de imitação até a hora de explodir o esperma Eu te espero que eu não conseguisse engolir Desconheço pelo meu rosto e pelo meu pescoço Fiquei toda molhada só de pensar Só de pensar no que poderíamos fazer depois Quando eu abrisse as pernas para me darem o prazer dessa sua língua grossa e vibrante Fiquei a pensar em ganhar a língua na ratinha, no grelho Enquanto o seu dedinho explorasse o meu bueiro atrás O teu dedinho não Os teus dedinhos Dois ou três jovens Acordei assim Com tensão enorme Sem saber bem o que eu queria Calma, a carta está no fim Para de te masturbares e vem me ver depressa, seu tarado Ele solta o espera no Embolada Beijinho nesse teu sexo maravilhoso Xandola Seu surpresa de aniversário para você É verdade Quero agradecer ao Xandola por essa carta Eu achei ela muito erótica Condiza o Xandola essa carta Para você que quer mandar mais declarações para o Vigode Manda para onde, Vigode? É para podcast.peladanet.com.br Isso aí, esse e-mail provavelmente pode ser que mude Ou pode ser que não Mas por enquanto é esse mesmo, galera É isso aí Então vamos terminando o programa por aqui Obrigado, Rasek Por mais uma participão maravilhosa Participão Ops, valeu, gente Obrigado, hein Rasek, para quem não sabe O Twitter dele é Arroba Rasek Não sigam, é horroroso Só fala besteira E faz piadas piores que as do Luiz Gervasso Nossa, pior? Pior, nossa, bem pior O programa ele foi bom Foi bem Nesse programa ele mandou bem Mas não se enganem É É horroroso normalmente Mas enfim, obrigado aí, Rasek Valeu, gente Obrigado aí por deixar participar A gente deixou mesmo Olha Você vai ver direitinho Então vamos prosseguir aqui com as despedidas Pepe, tem algum recado final para o público? Vão tudo se fuder Tchau Bom, beijo no seu sexo maravilhoso Posso falar uma coisa? Pode falar, Vigode Tchau Corre, já que me adivitam só esse programa Porque no one here can never stop us Take a shine But we won't let them No way Yeah Maybe you and I Oh, beijo no seu sexo maravilhoso 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 Oh, beijo no seu sexo maravilhoso